Acionando agora a Michele Rosa, com mais informação para mim, quatro mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos por causa de crime de estelionato. Michele, conta pra gente. É isso mesmo, Loares. Os criminosos, eles intermediavam ali a compra e venda de veículos em plataformas digitais. A gente está aqui no DEIC agora, vamos conversar justamente com o delegado Moacir Tomás, que articulou, né, que conseguiu deflagrar essa operação. Então, foi um sucesso. Conta pra gente como é que estes criminosos, eles agiam, como é que eles articulavam tanto ali com quem estava vendendo o carro, como também com quem iria comprar. Boa tarde. O grupo de repressão em estelionatos e outras fraudes da DEIC deu cumprimento a esses quatro mandados de prisão temporária e de busca no estado de Mato Grosso, investigados por estelionato mediante fraude eletrônica e associação criminosa. E os fatos? Na verdade, é o golpe do intermediário. A vítima de Anápolis, que teve um prejuízo de 88 mil, sendo induzida a erro diante de um anúncio falso, clonado, só que o preço de mercado do veículo que foi colocado nesse anúncio era bem abaixo do mercado, talvez por isso que atraiu bem a vítima, né? E aí ele simulava tanto essa compra como quem está vendendo efetivamente o veículo e tinha que apresentar o comprador, simulando e induzindo que ambos estavam tratando de uma negociação verdadeira. Mas aí quando a vítima transferiu o valor para a conta de um terceiro que não tem nada a ver com o real proprietário, é que vinha à tona que ambos estavam caindo em um golpe. Agora, delegado, como é que a gente pode identificar? Porque na maioria das vezes, esses criminosos, eles conversam muito bem, tem uma lábia muito boa e acaba convencendo a gente de que de fato é um vendedor honesto. Infelizmente, a engenharia social, o ardio utilizado por esses estelionatários está cada vez mais, digamos assim, sofisticado, mas a recomendação que a gente faz, principalmente se for negociar nesse tipo de plataforma, primeira coisa, valor do bem. Se for muito abaixo do preço de mercado, já suspeitar. Isso é uma primeira hipótese. Segunda coisa, ao tratar fisicamente, não só virtualmente, fisicamente com o proprietário ou vendedor, verificar se ele é o proprietário, é o vendedor e não o terceiro. Porque o golpista utiliza o quê? Dizendo, olha, quem vai lhe apresentar o veículo é um parente meu, é um amigo meu. Na verdade, você tem que ver, você é o dono, está no seu nome, beleza. Negociou, vai transferir os valores? Também atentar se está transferindo por real vendedor, real proprietário. Porque às vezes o golpista informa o número de uma conta de um terceiro que não tem nada a ver e aí vem o prejuízo, infelizmente. Obrigada, delegado. Recapitulando então, Lóris, foram quatro mandados de prisão, não temporária e também de busca e apreensão. Estes indivíduos, eles moravam ali no estado do Mato Grosso, Lóris. Michele, eu queria até que o delegado falasse sobre isso, né? Esse golpe, ele só dá certo porque duas pessoas aceitam mentir, né? Quem está vendendo de fato e quem está comprando de fato, né? Delegado, o Lóris fez uma observação aqui e eu gostaria que o senhor comentasse. Este tipo de crime só acontece porque duas pessoas aceitam mentir. Tanto quem está vendendo, como também quem decide comprar um valor bem a mais. Exatamente. A gente gosta de dizer que tanto o vendedor como o comprador verdadeiros são vítimas, mas querendo ou não, às vezes aproveitam, certo? De um valor atrativo e passam a ser induzidas a erro. Então, nesse caso, eles também são vitimados, mas pela engenharia social utilizada pelo golpista. Muito obrigada, delegado. É com você, Lóris. Pois é, Michele, porque quem é o bandido, ele convence a pessoa que é dona do veículo a mentir para outra de que está devendo, tem que repassar o dinheiro para outra pessoa e tal, tal. E convence o comprador a não contar para o suposto vendedor e aí acaba fazendo uma trama que os dois lados acabam perdendo aí. Quem comprou e quem vendeu também. Obrigado, Michele. Parabéns à polícia aí. Obrigado, Michele.